Música Pô, bom personagem 15 mil de dano tá no meu time, vocês perguntam, né? Quem é pro já vai saber Quem é bom no jogo É tipo Zenitsu Só que tem um range melhor e dá mais dano Você fala, no Zenitsu eu peguei o Zenitsu com a Orbe Eu também tenho o Lau com a Orbe Aí, né? Eu peguei o Zenitsu com a Orbe pra tentar passar, pra pegar a Orbe do Sol Aí dá pra fazer várias coisas aí Meu dano ainda tá bem pouco O dano máximo até hoje foi 3.9 bilhões Tô tentando pegar um dos melhores personagens do jogo Que é o... Eu não sei o nome Mas no Anime Dimensions e aqui no jogo Se chama Rei dos Heróis Se não me engano Não me lembro o nome direito Mas o nome é esse, se não me engano Aí, gente Esse personagem Vale bem Vale muito a pena Só que você tem que pegar 6, 6 estrelas E pegar 3 daquele personagem de Bleach E 2 coloridos É bem simples É O problema é o 6 estrelas do Infinity Até eu tenho complicação Aê, já tá começando a atacar Punhão Show Pra quem não sabe Isso é uma arma usada É no... Não posso falar isso Então vai ter direito Só que tu dá isso E... Né Não posso falar isso É Não posso Não posso Acabou Quem vai querer saber Pesquisa no YouTube Alguma coisa No Google Mas eu não vou falar aqui Pelos espinhos E... Quando é trancado Cê já deve saber do que é, né Do que se trata Então eu não vou nem falar nada Se vocês não sabem Se vocês não souberem Pesquise Vale mais a pena Do que arriscar meu canal Ah, tá esquecendo Ah, tá É Eu já expliquei Vambora, vambora Pega dinheiro pra evoluir Olha quanto bicho, véi Pra mim Esse é É um dos ataques Mais bem feitos do jogo Pela minha opinião Não Pela opinião dos outros Mas pela minha opinião É Bora lá Bora lá Desculpa se o vídeo Ficar muito longo É porque tô no modo infinito Cê sabe que vai ser longo, né Depois a gente vai ver Como é que tá a loja Ai, não está Se não tiver boa Mesmo assim Já, é Por favor Comprei nossos livros Vale bastante a pena Vou fazer aqui uma piada Leve um, ganhe dois Engraçado que é Essa propaganda, né Leve um, ganhe dois É bizarro Porque a pessoa Na propaganda Fala assim Leve um E Pague um E leve dois O cara Por acaso Tem a opção De Não levar Claro que não, né Se a propaganda É escrita É feita assim, ó Pague um E leve dois Pô A pessoa não tem escolha De escolher Se vai levar ou não A pessoa quer levar um Vai levar dois Engraçado que Eu mesmo livre Pra que vou usar? Pra vender no mercado livre? Não tem nada a falar, não Nada contra Nada nada Mas sério A pessoa não tem escolha Mesmo nada De nada O que eu tô falando, né Mas a pessoa não tem escolha A fazer Nenhuma A pessoa não tem Nenhuma escolha A fazer Se ela não tem Nenhuma escolha A fazer Pra que vai comprar? Se a pessoa Não quer levar O livro Não leva Não leva Dois livros Mas a propaganda Diz que Pague um E leve dois A pessoa não quer Levar Dois E leva dois Pra nada Leva pra agradar Sei lá quem É, gente Vai da F Wave 60 Muito obrigado Por que Até assistido Até aqui Tô precisando de Farm, né Na verdade Eu tenho Farm Só não boto No meu time Ah, uma personagem Que eu também recomendo Bastante Que vocês peguem É a Saber Cinco estrelas Evoluindo Porque Ela tentou Pegar na raça Aparecendo na loja É complicado É É brabo, né Brabo Bora ver a loja Ah, vai receber também Missão diária, né Missão diária, não Recompensa diária Aqui, ó Tô falando Nessa roleta daqui É Dá pra ganhar O cara do escudo Esse aqui, ó Esse aqui O elaticista Também é bom Não sei qual é o nome Então Bora ver O que que vai vir Aê Tava precisando Tava se perguntando Ah, mas Por que Você tava precisando Disso Vocês vão ver Deixa eu ver Se fiz alguma Missão diária Perdi isso Aqui eu vou fazer Meu de dinheiro É fácil Eu, pela minha opinião É fácil pegar Meu de dinheiro Pela minha opinião Mas tem gente Que é complicado Mas tem gente que é complicado Personagem aí Ah, ela tá com essa personagem aqui Ah, ela Sério Eu não vou tentar pegar ela Porque eu já vi uma pessoa Com essa personagem de Jojo E eu vi que Ela não entra no meu time Não entra Em discussão Não Entra Ela é bem legal Dá bastante dano Mas não entra no meu time Vé Pra entrar no meu time Tem que dar pelo menos 100 mil de dano Ou ser rápido E dar pelo menos 10 mil de dano Ok Moçãs Deixa eu ver Aqui, ó O personagem que eu tô tentando pegar A gente Aqui, ó Aqui, ó Esse personagem é muito bom, gente Muito bom Tentando pegar ele Vou mostrar aqui Provar pra vocês Que eu tô tentando pegar ele Peraí Vou fazer aqui Outros 6 estrelas Acho 6 estrelas Que eu tenho que fazer Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Ó Aqui também é bugado? Tá Mas eu já tenho 4 Aqui eu tenho que pegar 3 e 1 E 2 desses Ó É bem caro pra botar De ironia falando É o personagem mais barato Pra botar Ah, tá esquecendo A gente vai falando assim Você não tem o Paz É, não tenho E parabéns Por ter perguntado Porque eu não tenho mesmo Esse personagem vai ser tão bom Tanta gente usa ele Também tô tentando pegar aqui O Itigo, né Mas eu não consigo Ó Gente Se vocês quiserem que eu faça Showcase De algum personagem aqui Que vocês não tenham E querem que eu faça Botem nos comentários Ah, tá Nesse vídeo também Eu vou liberar Alguns códigos aqui Do 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 All Stars Pra quem quer Tá Pauta o vídeo E bota esses códigos São muito bons Deixa eu ver aqui Eu recomendo que vocês usam É muito bom Peraí Códigos, ó Esse código aqui É muito grande Mas vai ganhar É A É É Qual é o nome? Você vai ganhar Amadimbu Vai ganhar Amadimbu Aqui Você vai ganhar O personagem De seis estrelas Aquele lá Que eu tô tentando pegar Esse aqui É de primeiro de abril Se você for iniciante Use Se você não for E aqui Alguns Alguns que estão inspirados Se você Se você quiser testar E Se tiver Enganado De vocês Testem Que pode ser Que coisa Eu vou passar Bem devagarzinho Pra vocês E vocês Ir pausando Peraí Não Mais devagar Aí Ó Gente Pra vocês Pausar Se vocês Quiserem Pausar O vídeo Ou Botar Os códigos Pode ficar A vontade Está passando Está passando Dá 4 centímetros Muito bom Até Aqui Um código Um código Aqui Que não Funcionem Mas eu estou passando Para se for enganação Daqui Está escrito Código inspirado Absoluto Absorbendo Isso daqui Ó Passando Aqui Aqui Está passando Está passando Acelerar Isso Não dá Para acelerar Tá Mas está passando Aí É só De opção Para ver Se funciona Mas gente Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Não esqueça de se inscrever No canal Ativar o sininho Fazer todas as notificações Vocês sabem Comprar nossos livros Se inscrever No canal De novo E salve Para João Muito obrigado Pelos Canais Que Pelos Segredores Que você me deu Muito obrigado De verdade E Tchau Até o próximo vídeo Deixa eu acabar Aqui Não acaba Tá gente Mas até o próximo vídeo Senão vai ficar Aqui no tempo Tchau Tchau